Oi pessoal bom dia todo mundo bem na paz de Cristo pessoal hoje nós estamos aqui fazendo a manutenção no mata-burro que que é o mata-burro gente o mata-burro a gente coloca aqui na entrada da chácara para quê para a gente não deixar uma cancela como tá ali no vizinho ali tá vendo o vizinho não tem um mata-burro tem que abrir a cancela para entrar eu já optei pelo mata-burro que é mais prático né e hoje a gente tá fazendo a manutenção dele gente esse mata-burro foi feito quando a gente mudou para cá há 10 anos atrás e a gente fez ele de madeira como vocês estão vendo aqui ó é madeira ele aguentou gente um pouco dez anos só aí começou a quebrar os pau tá vendo tá começando a pular aí a gente vai fazer fazer ele agora de concreto gente a gente fez as barras de concreto é o cara vem e coloca aqui já o mata-burro e ficou ok e agora vou arrancar todos esses pau para gente usar essa estrutura aqui que é de concreto tá vendo a base dele aqui eu fiz de concreto tá vendo tem ferro aqui ó bem muito bem feito aí eu quero aproveitar essas bases para gente colocar as de de concreto concreto em cima pessoal o mata-burro a gente coloca para evitar de colocar uma cancela porque aqui é divisa minha com o vizinho com o Paulo ali então a minha divisa para mim não colocar uma cancela eu fiz um mata-burro e fica bem mais prático a gente chegar à noite ou a gente vai para igreja chega 10 10 horas da noite não precisa ficar descendo do carro para abrir cancela a gente já chega e já passa direto para casa então mata-burro é muito prático a gente é um investimento muito bom principalmente a gente que mora assim em chácara né que é é mais perigoso e é pesado viu gente misericórdia é só a gente eu vou aproveitar toda essa madeira ainda aqui ó e aqui como vocês podem ver lá já tem uns povos tá bom tem uns quebrados mas tem uns que tá bom ainda eu vou aproveitar ela todinha nem que seja para lenha amor mas pode fazer a casinha lá que eu tava querendo isso é três metros ela e aqui gente é o mata-burro mata-burro também estão vendo aqui o mata-burro daqui para ali a gente põe o gado do vizinho tá para cá né então ele não passa aqui porque não pula aqui dá três metros de comprimento então o gado não passa tanto faz ser o mata-burro como a cancela eu opto pelo mata-burro e agora eu vou tirar todas essas peças gente é para gente encaixar as outras a hora que o rapaz chegar e eu vou você tá filmando não tá eu vou mostrar tudo para vocês viu passo a passo pessoal esse aqui é um mu aqui ó tá vendo ele vai arrancar depois vai colocar os outros aqui e aproveitar pão todos de cimento e aí e aí vem mel o aqui mel bem e aí o o o o o o o Ok. 300 quilos. Tchau. Tchau. E que cobre é essa, irmão? Coral, gente, ó. É mansinha. É a cobre que tem mais vendendo e mais do que ela tá caindo. Mansinha? Tava onde ela? Bem dentro do chão. Fica lá, irmão. Volta lá pro chão. Tchau. 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 Oi, pessoal. Tô travando aqui o mataburro. O que é travar o mataburro? Travar isso aqui, ó. Mostra aqui. A gente põe essa massinha de desconcreto aqui no meio, gente. Pra eles não correm o risco de ir pra um lado e pro outro. Então, aí eles ficam travados. Não vai nem pra frente nem pra trás. Esse mataburro, gente, era um sonho meu. De tirar aquele mataburro de madeira e colocar um de cimento aqui. Porque eu sabia que o de cimento vai ficar aí até a volta de Jesus, né? Jesus vai voltar e ele vai tá aqui. Não acaba nunca. De madeira é muito bom, mas... Tem o problema, né? A madeira, a madeira, a puma, a madeira, ela estraga com mais facilidade. Tem muito peso em cima. É aí que ela estraga rápido, hein? Gente, olha só. Olha o tanto que ficou bom o mataburro. E ainda falta encascalhar ainda, gente. Isso aqui foi o presente do ano, viu? Agora nós vamos só pegar... Porque o cascalho vem da cidade, né? A gente tem que comprar lá e pra vir material pra cá, gente, é muito difícil, né? Tem que... O povo fala que vem cedo, só vem a noite. E assim vai. Mas esse é o vídeo de hoje, tá vendo? Se você gostou aí, curta-se, dê o seu joinha. E fiquem todos na paz de Cristo. E aí 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 E aí